Das mulheres compositoras, uma das grandes é Edith Piaf. Então, eu peço licença para os nossos amigos aqui, que dominam a língua francesa, mas, enfim, a melodia da música é uma grande melodia. Então, eu vou me arriscar, estendo assim. Quando ele me prende o seu reino, ele me fala que vai, 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 vai. Então, eu vou me arriscar, eu vou me arriscar, mas, enfim, vai, vai. O que é isso? Música Deus é que l'aperce moi A loja senã moi Mon cœur que vai Dê-nôCli, dê-nôCli, dê-nôCli Um grande jamais para em tua place Dê-nôCli que eu me enjele Rê, rê, rê Ele vai morir Quando ele me prende uma vez Ele não me dá pra mim Eu vejo o avião Ele me diz o meu amor O meu amor de todos os dias E isso faz queira Queira a sua vida Entre o meu coração Ele não tem mais Ele não tem mais Que eu conheço a causa Ele é para mim Eu para mim Ele me dá pra mim Ele me dá pra mim Ele vai morir 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 Ele vai morir